O colorido das bandeirinhas e o clima animado é uma estratégia para atrair a população a tomar a primeira dose da Pfizer. O arrastão da vacinação acontece de forma itinerante nas unidades básicas de saúde. Aí aqui a equipe faz a triagem para ver se realmente a pessoa tem ansiedade, já está dentro da faixa etária, orienta e é encaminhado até a vacinação. Momento ideal para o Francisco tomar a vacina. Pertinho de casa, ele veio até a unidade de saúde do bairro Caldeirões. Sustenta a família como reciclador, mas sabe dos riscos, por isso esperava ansioso por esse dia. É bom o cabelo se proteger, é bom para ele e é bom para os outros, principalmente porque eu convivo com muita gente, então eu resolvi em tomar a primeira dose. Caxias recebeu o maior lote de vacina, cerca de 10 mil doses da Pfizer, o que possibilitou a descentralização dos três pontos fixos de distribuição dos imunizantes. Além da imunização por bairros, há expectativa também para ampliação da faixa etária. O arrastão da vacinação segue até esta terça-feira nas unidades básicas de saúde. Além da aplicação da primeira dose, é feito um pré-agendamento da segunda dose.